Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, voltamos para a semana Mad Max. São 8h33 da manhã, temos aí mais resultados do que dá para lidar durante a semana, vamos ver como a gente faz. O dia é o 7 do 8 de 2003, o vídeo da organização do canal aqui embaixo, tá? Eu começo com um disclaimer, aqui embaixo o que eu quero dizer na descrição do vídeo, né? Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada com dia misto para o portfólio, mercado ainda parece confuso com algo que para mim é bem claro, inflexão do macro, o volume é ok para uma sexta-feira, nada que chame muita atenção. Nos acontecimentos temos o início da Mad Max Week, da semana da Mad Max, 10 análises feitas no final de semana, todas do portfólio que divulgaram o resultado até o momento estão analisadas já no canal, o que é bem positivo, mantendo aí um ritmo bem agressivo nas análises, Copel com demanda acima de 10 bilhões de reais já para o follow-on da privatização, o PT buscando cargos no comando da Petrobras, indicando ali assessor de deputada para subsidiar a Pbio, a Petrobras Biocombustível, alguma coisa do gênero, então assim, mostra o direcionamento que a operação está tomando, a subida do petróleo comentado na análise da Petrobras no final de semana, que ainda não foi acompanhada por preço, a gente vai ver aí como é que fica daqui para frente, a Cloudwalk, uma empresa brasileira com um produto que transforma qualquer smartphone em maquininha, algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, a Apple, Google já tinham meio que feito um movimento nessa direção, agora com uma empresa brasileira fazendo isso, que deve trazer isso daí para próximo aqui do mercado brasileiro, afetando diretamente operações como Cielo, Stone, GetNet, por aí vai. Gafisa confirma saber do pedido falência, mas diz não ter sido citada ainda, e presença de irregularidades no pedido, o que é mais natural, dado que eles estão pedindo a falência deles, eles alegarem esse tipo de coisa. O quanto é verdade, não é verdade, qual é a consequência, a gente vai ver com o passar do tempo. A PGPDI caindo menos que o esperado, caindo 0,40% versus 1,91% esperado. Não acho que é nada grave, nem nada, os indicadores, muitas vezes ali tem alguma outra questão pontual que discerne aí, que fica discrepante, mas de qualquer forma vale o sinal aí do quanto expectativa com relação a número, inflacionário e tal, é falha mesmo tendo informações aí disponíveis. Resultados que a gente teve divulgado, avamos divulgando resultado na sexta-feira passada, e o BB Seguridades, o Banco do Brasil Seguridades divulgando hoje de manhã. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, a Via, a Log e o Banco Pan. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver se a Bolsa opera com um belo detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde nós temos a live aqui no canal das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, só chegar lá, perguntar, questionar, que eu faço tudo possível ali para tirar as dúvidas. Valeu galera, beijão!